Vamos aos Estados Unidos, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria pedir nesse giro inicial de análises suas expectativas para a presidência de Luiz Roberto Barroso, o que mais chamou a atenção nesse discurso de posse, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dantas, Zé Mari, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, o que mais me chama a atenção é a transformação de uma cerimônia de posse que deveria ser protocolar. Afinal de contas, são 11 ministros que se revezam na posição de presidente do Supremo Tribunal Federal. É parte da missão, não há nada de extraordinário, não são eleitos através do voto, é simplesmente uma questão formal, um protocolo. Mas aí a gente se depara com essa cena da Maria Bethânia, artista conhecida, uma cantora reconhecida no Brasil, está ali no plenário do Supremo para cantar aos senhores ministros, para mostrar como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal é pop. Ele está conectado com esta nobreza intelectual do Brasil. Mas eu vejo isso como uma cena triste, onde a vaidade vai se impondo à realidade diante de desafios tão grandes que o Supremo Tribunal tem, porque está ali no momento de embate com o poder legislativo, sobretudo, invadindo prerrogativas que seriam do legislativo, numa linha que está sendo apagada de separação dos poderes. Mas hoje é dia de festa, é dia de cantar no plenário do Supremo Tribunal Federal. A música que tem que tocar ali é a música da Constituição Brasileira, da lei. Não é a música da MPB, do Chico Buarque, da Maria Bethânia, ou seja lá de quem for.